Algumas pessoas não se sentem confortáveis frente a um tratamento odontológico, mesmo estando ciente que a grande maioria dos procedimentos não causam dor. O simples fato de serem examinadas podem levá-las a sintomas que variam desde uma sensação de desconforto até casos de fobia. Tais pacientes por medo acabam se afastando dos consultórios odontológicos e convivem por anos com doenças bucais, dentes quebrados, dores, dificuldades de mastigação, comprometimento da fala e da aparência. Condições que impactam na vida pessoal e na vida profissional desses indivíduos e perda importante da autoestima. E nos próximos vídeos é sobre isso que nós vamos conversar, sobre este medo e como nós do ISO estamos preparados para ajudá-los a superar este desafio. ISO, mais que um instituto, uma referência.